Na tela pra você, imagens do circuito interno de um hotel em Arapiraca, onde os torcedores do CSA quebraram a porta de vidro da entrada do hotel. Eles queriam intimidar os jogadores do próprio clube durante o jantar dos atletas. A revolta era por conta da eliminação do CSA na Copa Alagoas. O time vencia o Asa de Arapiraca até os acréscimos, mas tomou o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo. E na disputa por pênaltis, vitória do Asa por 4x1 sobre a equipe do CSA. Com isso, o CSA foi eliminado da Copa Alagoas. E apesar dessa eliminação, nada justifica uma ação absurda como essa. Esses caras não são, na verdade, torcedores. Eles são criminosos e precisam ser punidos pela depredação do patrimônio privado.